Me batiza com o fogo Me batiza agora, Pai, com o teu fogo Eu te convido a adorar, viu? 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 Eu te vou te convido a adorar, viu? Eu te convido a adorar, viu? Que a boca ia nos Eleven pelos jogos moderate até assistevin Ganga da Goi Tua glória, derruba a tua glória, derruba a tua glória E em si Se puder me dar um pouquinho de microfone E em si Se puder E em si 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 Am eu a sådan Eu não saí de feira de Santana pra brincar Eu vim aqui pra o bravo me rasgar Eu não quero nem saber se tudo tá gostando ou não Eu vim aqui me entregar Eu saí de lá de feira de Santana Pra morrar ao meu fim e meu curto Ele tá me dando saco, 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 saco Sabe lá E eu saí de lá, eu saí de lá, eu saí de lá Eu saí de lá Tchau, tchau Posso crer Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Aleluia Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Mas eu Vencei A minha A minha A minha O meu Jesus Na armour Do meu Jesus Em esta No meu tempo atrás Eu ia para o círculo de oração Minha mãe ainda me levava pra igreja E eu sentia a testificação Chegando no templo As irmãzinhas abriam o culto Passavam-se as oportunidades A gente rasgava o coração E na vigília antigamente Pessoas eram batizadas Antigamente os cultos não eram shows Antigamente a gente chorava Antigamente a gente clamava Antigamente crianças eram batizadas A gente recebia o toque de papai Me lembro bem quando manhã pegava o microfone E abria a vigília cantando um hino Um hino bastante conhecido Somente com a simplicidade do meu pai Que não é esse De madrugada o crente vai buscar poder Qual é esse De madrugada o crente vai buscar poder Não é pancada no Não é pancada no Não é pancada no De mar De mar De mar De mar De mar E sem poder acreditar Por que eu sou de trela Sem oração acreditar E quando manhã cantava esse hino na vigília Pessoas eram realmente tocadas com o som Você via gente chorando na igreja Gente sentindo o toque do meu pai Ela sentiu lá no coração Pessoas eram curadas, protejadas Porque se entregavam com amor e com paixão Mas hoje o nosso propósito aqui É adorar a Cristo com o som O que é que chega o som Põe a droga pra cima E eu vou rir do meu saco da terra Falta quem acredita Já vem pegando, já vem pegando, já vem pegando Mas o Espírito Santo já estava dando pra fazer isso aqui Leva-me ao lugar Onde só você e eu Desfrutamos um momento Chimando o meu passeio Desceu água aqui E eu preciso alertar que antigamente Não tinha violão, nem baixa e bateria As pessoas não eram movidas pelo som Só era movido pela graça Mas o Deus antigamente é o mesmo de hoje E Ele só toca pra quem Ele quer E na simplicidade do meu Pai ser instrumento Ele vai tocar você agora neste momento Um minuto O Espírito Santo O Espírito Santo ainda é o mesmo Desceu, 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 desceu Onde o mundo quer melhor a ser Cadê o povo da marcha? Cadê? 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 Só a dona com bateria Cadê? 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 Porque papai, desceu, 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 des E se apagar com o rosto, eu te mato em pé E se apagar com o rosto, eu te mato em pé E se apagar com o rosto, eu te mato em pé E se eu não me engano nada é porque não tá ligado no Espírito Mas eu sinto em cima a voz do meu cara E eu não posso cantar enquanto ele cura É reverência a voz dele E se apagar com o rosto, eu te mato em pé E se apagar com o rosto, eu te mato em pé E se apagar com o rosto, eu te mato em pé E se apagar com o rosto, eu te mato em pé E se apagar com o rosto, eu te mato em pé E se apagar com o rosto, eu te mato em pé E se apagar com o rosto, eu te mato em pé